A OMS indica também que registrou-se o número cumulativo de 428.352 óbitos devido à Covid-19, dos quais 4.451 nas últimas 24 horas. Atualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 3.843.996 pessoas recuperadas da Covid-19. No nosso continente, de acordo com a atualização diária do Centro de Controle de Doenças de África, CDC África, até às 10 horas do dia 13 de junho de 2020, havia um registro de um número cumulativo de 225.105 casos da Covid-19, dos quais 8.659 registados nas últimas 24 horas. O continente africano registrou um número cumulativo de 6.040 óbitos da Covid-19, dos quais 284 nas últimas 24 horas. Atualmente existem, em África, 102.846 pessoas recuperadas da Covid-19, das quais 5.778 nas últimas 24 horas. Em relação ao nosso país, existe até o momento um cumulativo de 983.887 pessoas rastreadas para a Covid-19 em diferentes pontos de entrada. Destas, 18.495 foram submetidas à quarentena domiciliária. Neste momento, 2.167 pessoas observam ainda a quarentena domiciliária. Até hoje, 13 de junho de 2020, em Moçambique foram testados cumulativamente 18.061 casos suspeitos, dos quais 1.142 foram testados nas últimas 24 horas no setor público e no setor privado. Das amostras testadas nas últimas 24 horas no setor público, 93 provém da província de Minhaça, 52 do estado de Algar, 183 do Nancuna, 77 do Teto, 88 do Cefalo, 39 do Inhambar, 61 da província de Maputo e 166 da cidade de Maputo. Todas as amostras do setor privado são da cidade de Maputo. Dos novos casos suspeitos testados, 1.098 foram negativos e 44 foram positivos para a Covid-19. Assim, atualmente, o nosso país tem cumulativamente 553 casos positivos registados, sendo 495 de transmissão local, e 58 casos importados. Sobre os novos casos, hoje reportados, queremos informar que 44 sessões de nacionalidade noção americana, sendo 15 provenientes da província de Cabo Delgado, 11 de Nancuna, 11 de Teto, 2 de Cefalo, 3 da província de Maputo e 2 da cidade de Maputo. Dos 44 casos novos, 31 são do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliário. Neste momento, decorre o processo de mapeamento dos seus contatos. Queremos informar que o nosso país continua com 3 indivíduos internados devido à Covid-19 na província de Nancuna. Todos apresentam uma boa evolução econômica. Queremos informar também que registramos mais 6 casos totalmente recuperados da Covid-19. Trata-se de indivíduos de nacionalidade de Moçambicado. Destes, 4 são do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Todos cumpriram o isolamento domiciliário durante o período da viagem. Assim, Moçambique conta, atualmente, com 151 pacientes totalmente recuperados, 2 óbitos devido à Covid-19 e 1 óbito por outras causas. Igualmente, contamos com 361 casos ativos distribuídos da seguinte forma. Província de Cabo Delgado, 83. Meaça, 7. Nampula, 153. Zambésio, 2. Teto, 5. Manica, 7. Tufala, 16. Inhambar, 11. Gaza, 4. Província de Maputo, 33. Cidade de Maputo, 43. Para terminar, queremos lembrar que ficar em casa é uma medida importante para o controle da doença. Neste contexto, para manter-se saudável e estar em casa, recomendamos a todos a prática de exercício físico de preferência em casa, o consumo de pelo menos 2 litros de água por dia, uma alimentação equilibrada e a necessidade de evitar o consumo de álcool e de tabaco. Muito obrigado pela atenção. 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 Obrigado.